A dona dos campos de trigo 1, tal qual o engazeiro enraizado na margem do rio, o engenheiro após a formatura tinha retornado para casa já faziam 3 anos. Então foi transferido para trabalhar numa fábrica recém construída numa pequena cidade do Paraná. É a história que poderia ter sido gloriosa do seu encontro com uma bela garota de ascendência polonesa. Era março de 1983, a um mesmo Paraná morava em Curitiba, deslocava-se diariamente de carro para a fábrica. Atravessava a pequena cidade, detendo sua atenção no ponto de ônibus, num grupo de pessoas. Dentre elas uma bela garota e sua mochila de lona verde oliva clara, loira, olhos claros, casaco azul marinho com capuz cabelos compridos e soltos. Às vezes na cabeça um boné azul marinho com inscrições douradas modelo militar, a garota aparentava ter os 19 anos. O forasteiro com 27 anos, logo regulava seus horários de viagem para encontrar a garota no ponto, quando então trocavam olhares furtivos. Criou coragem e perguntou a respeito da bela garota a um colega de trabalho, que já estava há mais tempo na região. Vou falar quem é, mas adianto logo pode esquecer que não é para forasteiro, o colega tentou desencorajá-lo. O pai é grande produtor de trigo, os campos de trigo são todos dele, família grande, trabalham todos juntos, inclusive a garota. O colega deixou-o ainda mais interessado. Logo no sábado seguinte, fez um caminho diferente para ir para a fábrica, entrou numa estradinha de terra que passava pelos campos de trigo. O sol nascendo detrás das colinas douradas dos campos de trigo, a brisa da manhã ondulando os trigais, ao longe colheitadeiras ceifando os cachos de trigo maduros. Numa colina próxima via-se uma igrejinha rodeada com os campos de trigo dourados. Parou o carro no meio da estradinha, desceu, abriu os braços para o alto e para os lados, como que abraçando aquele cenário maravilhoso. Com os braços abertos, os olhos semi-cerrados, encheu os pulmões com a brisa fria e úmida da manhã, assim por vários minutos, levou um susto com a acelerada nervosa de uma colheitadeira. Saiu do estado de contemplação exasperado com o operador da colheitadeira, mascarado com um lenço cobrindo a face e a cabeça, luvas grossas só os olhos claros à mostra. Sem dizer nada gesticulou com as mãos pedindo-lhe calma, mas ao adentrar o carro mostrou-lhe o dedo em riste, o operador também com o dedo em riste e outras aceleradas, arrancou para cima dele. Mal teve tempo de olhar para onde estava indo, acabou pegando o caminho sem saída da bucólica igrejinha na colina. Narrativa de um conto romântico, A Dona dos Campos de Trigo 1, narrado, reescrito por José S. S. Almeida, 12 de outubro de 2014. Música, acervo livre e YouTube, fotografia, acervo Google, software, MS Movie Maker, narração, Bing, continua, A Dona dos Campos de Trigo 2, narrado. Música, acervo livre e YouTube, fotografia, A Dona dos Campos de Trigo 2, narrado. Música, acervo livre e YouTube, fotografia, A Dona dos Campos de Trigo 2, narrado.